Muito gostoso, eu adoro Minas, minha família é de Minas, então acho que eu vi esse sotaquezinho, que é o mesmo sotaque que o meu, né, que eu já puxo, é muito gostoso. Ai, tá sendo muito gostoso encontrar o clipe de Minas Gerais, eles são uns fofinhos, todo mundo com carinhos, bonzinhos, aquele gente mineiro, né, que todo mundo gosta, todo mundo é apaixonado. Sempre vão ter esse carinha desse pessoal aí, os mineiros, tudo que falam. Música Música Música